Ele é o Volkswagen com o maior número de acessórios disponíveis. Ele é o Taos. Para os tecnológicos de plantão que adoram uma novidade, eu sou assim. O Taos tem acessórios essenciais. Olha essa câmera DVR. Ela grava tudo à sua frente enquanto você dirige. Se alguém encostar no seu Taos, ela aciona. E ainda dá para controlar tudo pelo seu smartphone. Um conversor 12V quebra aquele galho. Já posso carregar meu laptop aqui. E para continuar ouvindo a sua playlist favorita mesmo, quando não estiver dirigindo, tem esse fone Volkswagen Collection incrível, que é a cara de quem anda de Taos. Para respirar fundo, tem esse purificador de ar cheio de estilo que esteriliza e ioniza o ar interno. Para assistir tudo de perto enquanto curte o Taos, o módulo TV deixa o dia mais divertido. Porque com o Taos é assim. Sempre tem um acessório ideal que combina com você. Viva tudo o que você pode com o Taos. Acessórios sob medida para a sua vida. Viva tudo o que você pode com o Taos. Volkswagen